O que foi que aconteceu com Ryan, pai? Ele já deveria ter voltado. Ele não vai voltar mais, Diane. Não se brinca com o tempo impunemente. A esta hora, com certeza, Ryan desapareceu para sempre em uma outra dimensão. Ryan nunca existiu no nosso mundo. Não, não pode ser. É mentira. Ele nos salvou. Ele mudou o curso das nossas vidas. Ryan existe. Nunca o esquecerei. Ele vai voltar. Os Aymaras viviam em paz em Tiguanaco. Até o dia em que apareceu um homem louco. Esse homem acabou depondo o rei dos Aymaras e tornou-se o deus dos deuses. E assim, aquilo que antes havia sido, retornaria novamente.